Final de expediente, comércio happy hour, bem vindos novamente ao Boteco do Vida. Hoje eu não vou fazer drink não, vocês devem ter visto aí na abertura que estou fazendo um negócio um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer aqui uma pimentinha em conserva que depois vira um aperitivo fantástico, um acompanhamento, um tempero. Nossa, esse aqui vai ser um coringa lindo para vocês. A pimenta que eu escolhi aqui, até para dar um, ficar até bonitinho, é a mini malagueta, é pequena mesmo. É bem pequenininha. Olha que legal. Eu achei esse aqui na Feira Livre, aqui perto. Trouxe para vocês aqui, a gente vai fazer uma conserva dela. Então aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas de pimenta. Posso fazer com a grande? Pode. Posso fazer com a dedo de moço? Pode. Tá? Rabaneiro fica muito boa também. Eu achei essa aqui que esteticamente vai ficar bem legal para o vídeo, tá? E para a gente fazer esse processo aqui, além da pimenta, a gente vai usar aqui, ó, um dente de alho para essa quantidade, tá? Então, conforme vocês vão colocando mais pimenta, vai colocando mais alho, tá? Uma folha de louro, bonitona aqui. Vamos usar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho, tá? Vocês vão ver. E eu quero dar um toque defumado bem leve, então eu vou pôr literalmente uma gota de fumaça líquida, tá? E o que que vai ser o... o que vai encorpar aqui a nossa conserva? Cachaça. Tá pensando o quê? Aqui não tem vinagre, aqui. O que é cachaça? O que é high level? Aqui. Tá usando aqui uma cachaça branca, né? Essa aqui é a cachaça de Minas. Ela é de Félixlândia. Ó, não conheço Félixlândia não. Vou lá conhecer qualquer dia, né? Flor das Gerais. Então a gente vai usar essa cachaçinha aqui. Beleza? Vamos lá. Como que a gente faz esse cara? Primeira coisa, a gente vai fazer o processo de branqueamento, que a chefe já ensinou, das nossas pimentas e do nosso alho. Então já tem uma água aqui em ponto de fervura. Vou colocar aqui o alho e as pimentinhas. E vou deixar aqui em fogo médio, três minutinhos, pra elas darem aquela branqueada. Depois que elas estiverem branqueadas, vou usar aqui minha peneira. Só vou escorrer e... A gente vai usar clássico, potinho de vidro, tampa hermética, higienizado, ok? Qualquer potinho de vidro que vocês estiverem aí, vocês podem reaproveitar pra fazer essa nossa conservinha. Beleza? Então, vou esperar dar aquela branqueada e já vem. Bom, pessoal. Branqueado, tá? A aroma ficou bem gostosa aqui. Já tá aqui na peneirinha, já tá escorrido, tá? Então a gente vem com o nosso pote aqui, que a gente vai começar da seguinte forma. Vamos acomodar aqui a nossa folha de louro, tá? A gente já coloca aqui uma gota, uma gota, tá, gente? Isso aqui é forte. Da nossa fumaça líquida. Pronto. Meu, a gente vem. Sal é a gosto, tá, gente? Eu vou colocar pouco sal. Vou colocar aqui, mais ou menos, meia colher de café, tá? Vou até pôr sal aqui no lugar, se não o chefe briga comigo. E a gente vem agora com as pimentinhas aqui dentro, tá? Então, vou passar todas as pimentas aqui pro pote. Olha, pessoal. Todas aqui. Nosso dente de alho também. Folha de louro. Agora, é a parte da nossa amiga cachaça, tá? Simplesmente, vamos pegar o nosso vidro e vamos completar com a cachaça. Prontinho. Fechado. A gente dá uma chacoalhada por conta do sal, tá? O sal vai dissolver. E... Agora, gente. Como, né? Tudo na vida são flores. A gente vai deixar esse cara descansar. E... A cachaça vem pra pimenta, pimenta e pra cachaça. Por... 60 dias. 60 dias. Sim, 60. Vai demorar, tá? Mas o resultado vai ficar bom. Então, gente. Aqui no vídeo vai ser rapidinho, mas eu vou esperar 60 dias pra mostrar pra vocês o resultado. Aguenta aí. Bom, pessoal. Depois de 60 dias. Ela curtiu bastante. Dá pra vocês verem. Eu vou chegar bem pertinho aqui, ó. Que vocês veem que até a coloração a cachaça mudou. Ela tá amarelada. Isso aqui, gente. Ficou uma delícia. Eu já usei um pouquinho. Essa cachaça aqui ficou muito apimentada. Ficou uma delícia. Então vocês usem devagar. E a pimentinha, gente, é uma mini malagueta. Ela vai ser forte. Entretanto, ela vai ter aquele sabor da cachaça, tá? Fora que a cachaça, o álcool da cachaça vai conservar ela por até... Cara, eu acho que vai acabar antes. Mas eu já vi conservar isso aqui de dois anos, tá? E tem aqui, ó. Uma outra ideia pra vocês. O que que eu tenho aqui? Ó que bonito que ficou isso aqui. Ó. Eu fiz o mesmo princípio. Igualzinho o procedimento que eu fiz com aquela. Só que aqui eu coloquei a dedo de moça e mini pimentão, tá? Então eu tô fazendo uma conserva dos dois. Esse aqui ainda não tá no ponto ainda. Faz mais ou menos um mês que eu coloquei. Então tem mais um mês aqui de... De tempo de maturação. Mas esse garoto aqui, ó. Dois meses tá pronto pra consumo, tá, gente? Ficou muito bom. Tá? Então... Lembrando. Não deixem incidência direta de sol. Não dêem-se fechado. Não deixem o lugar abafado. Deixem em cima de uma bancada aqui no bar de sol. Que fica perfeito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até sexta-feira que vem. E... Ah! Se chegaram até aqui, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Curtem. Compartilhem com os amigos. E... Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de... Boteco do Vida! Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho